Essa é a última vez que venho Somente por dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir-lhe um beijo Sei que seria inútil pedir E não precisa mais virar-me o rosto E nem tratar-me com o desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morreram Quando no seu coração eu morri E não precisa mais virar-me o rosto E nem tratar-me com o desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morreram Quando no seu coração eu morri Quando em seu coração eu morri Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu morreram